Vidas Negras Vidas Importam Seu Descasso É Covarde Fascistas Jamais Passarão Basta A Nossa Luta Vem Do Canto Da Fiel Democracia Assumindo Seu Papel O Mundo Acordou Da Ilusão Cantamos Dessa Valsa Liberdade Basta Tenha Piedade Oh Meu Deus Sangue Soor Derramam Até Hoje Os Filhos Teus A Tal Canância Fere A Terra Crueldade Indecência Contra A Girania E A Intolerância Somos Resistência Não Conseguimos Respirar Sufocados Pela Opressão Mais Um Clamor De Pele Preta Arbolizando Em Nosso Chão Vidas Negras Importam Seu Preconceito É Covarde Racistas Jamais Passarão Vidas Importam Seu Descasso É Covarde Racistas Jamais Passarão Maria das Flores Maria das Flores Seu Nome de Guerra Maria das Flores Em Nome da Paz Mulheres Presentes Poder De Verdade Poder De Verdade Um Tapa Na Cara Da Sociedade Perdemos A Bandeira Da Vitória É O Povo Que Assina A História Da Nação Meu Sonho Meu Deus Esplandecer A Humanidade A Comunhão Meus Heróis Da Igualdade São Filhos Da Revolução A Rua É Nossa Com Todo Respeito Saiam Do Caminho Chegou Naviões Com dignidade Nenhum Passo Atrás Alô Comunidade A Rua É Nossa Com Todo Respeito Saiam Do Caminho Chegou Naviões Com dignidade Nenhum Passo Atrás Trouxe Me Beijar É Isso Basta A Nossa Luta Vem Do Canto Da Fiel Democracia Assumiu O Seu Papel O Mundo Acordou Da Ilusão Cansamos Dessa Falsa Liberdade Basta Vem A Fiedade Ó Meu Deus Sangue Suor Ferramou Até Hoje Os Filhos Teus A Tal Ganância Fere A Terra A Crueldade Indecência Contra A Contra Girania E A Intolerância Somos Resistência Não Conseguimos Respirar Ir! Irmãos Equipos Irmãos Irmãos O braço é covarde, fascistas jamais passarão Maria das Flores, seu nome de guerra Maria das Flores, em nome da paz Todo mundo é presente, poder de verdade O tábua na cara da sociedade Erguemos a bandeira da vitória É o povo quem assina a história da nação Meu sonho é ver, espanhecer E de humanidade, meu comunhão Meu serói da igualdade São filhos da revolução A rua é nossa, por todo respeito Saiu do caminho, chegou campeões Por dignidade, nem o passo a dar Retroceder jamais A rua é nossa, por todo respeito Saiu do caminho, chegou campeões Por dignidade, nem o passo a dar Retroceder jamais Bastão Mais respeito, mais dignidade Capitão É muita habilidade, meu povo Valeu! Tchau! 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 Tchau!